Final de janeiro, só se vê festa de gado, reunião de vaqueiro Reunindo gado bravo, pra outro raio dos fazendeiros Diz o patrão ao vaqueiro, falta vaca da patroa Pegue queijo e rapadura, capaça de água boa Vai esperar que ela venha beber água na lagoa Na espera da lagoa, patos voam se magote Ela que vem descendo, berrando o pé do serrote Com chucalho sem batalho e uma rama no cangote Quando a vaca bebeu água, sente o cheiro do vaqueiro E a espanta da lagoa, fugindo ao tabuleiro E o vaqueiro pega ela no seu cavalo boieiro O vaqueiro se anima quando cumpre a missão Na sombra de um juazeiro, deita em cima do gibão Seu cavalo come mil, pois cavaca o chão Pra correr boi na caatinga, o vaqueiro tem que usar O peitoral do cavalo, se corta de laçar E um bom terno de couro, pra os espinas lhe furar E um bom terno de couro, pra os espinas lhe furar Fogar Vaca famada Do meu sertão O boie Oi Amém.